O motorhome tá próprio e feliz, ixi, a PRF, ó, vou virar, ó, doutor, ó, ela parou não, tá vendo? Eu sou procurado, viu, eu sou procurado. Você é procurado? Aquela Porsche vermelha minha lá já teve seis cores, já. Fala, galerinha, Microsoft na área trazendo pra vocês aquele vídeo, é o Manerex, e hoje o que que nós vai fazer? Nós vai deixar alugueir o caminhão, né, você lembra dessa música? Aluguei um caminhão. Eu não me lembro. Mas é, eu comprei um e agora nós vamos mexer, tá ligado? Pra levar pra guerra. E aí, doutor, fala comigo, seu cara aqui, ó. Tá bonita? Tá bonita você, hein? E aí, manda um salve aí, rapaziada. Cadê tu? Aí não? Hã? Será que desgraça? Eu quero dormir, porra! Mano, deixa o like, que eu sei que gosta do Streetcar, que hoje eu vou mexer no meu motorhome. Cadê meu motorhome? Eita, meu motorhome tá lá na casa do chapéu, viado. Eu vou de empala, né? E aí, então... Ixi, o empala também foi. Ixi, eu só tenho uma verica, vou morrer. Toda vez que eu pego esse maverica, eu morro, meu parceiro. Aí. Vamos na manha. Bota o cinto, Michael. Isso, botar o cinto que é muito importante. Fala comigo. É, boy. Ué, boy. Tô falando com você, você não quis falar mais eu, rapaz. Não tava, não tava configurado aqui, boy. Ah, a garganta tava falhando aí, você tomou um respiridona. Um navagina. Você tomou um navagina, ficou bom. É, agora tá bom. Tá precisando do quê? Fala pra mim. Chegou agora na City? Foi? Ixi, morreu de novo. Tô te escutando, mas não, velho. Então, você não me conhece não, caralho? Eu não, caralho. Que dito, caralho, que eu não conheço você, caralho? Sou o Dog, caralho. Oi, Dogmo, por que que você tá com essa roupa aí, doido? Ah, aconteceu um imprevisto aí, acabou bugando. Aí eu perdi tudo. Você foi de PD, então? Não, não, não foi de PD, não. Entrei. Vamos dar um rolê. Galerquinha, vamos fazer o seguinte. Já que ninguém sabe o que é o C, troca a voz. Vamos pedir um esmola, metade é meu, beleza? Se cria vergonha em sua cara e vai se procurar trabalhar. Demorou, demorou? Só toma cuidado com o DRX. Ah, é, não, beleza, beleza. Beleza, então vamos fazer o seguinte. Vamos lá já de uma vez. Onde que nós acha a galera aqui pra nós pedir esmola? É que não dá que eu tô vendo o bagulho pra me pegar o que eu perdi, né? Ah, tá. Vou pegar o que você perdeu. Você vai conseguir pegar a C63 de volta? Não sei. Nossa. Ô, pensa um bicho que tá andando nesse troço aqui, doido. Nossa senhora, mano, olha. Ô, ô, acho que hoje eu vou pegar mais um carro abandonado. Eu não sei se eu vou pegar a Ferrari pra andar de conversível, tá ligado? Eu queria um carro pra andar de conversível, mano. Tá ligado? Deixa eu ver. Tem a Porsche e conversível. Não, mas é de... É de... É de ferrovéria. De ferrovéria? Pai, vamos lá no ferrovéria. Tem lugar pra guardar carro lá no ferrovéria, não tem? Não. Tem não? Guarda ali atrás, não. Pai, vai lá como, no abandonado? Fala pra mim. Aí, depois do RR, bai. Ah, você tá querendo... Ai! Ai, meu Deus. Relaxa, esse daqui faz assim mesmo. Ele cansa tem hora, é porque é muita potência. Eu tô quase tirando o motor dele e botando na F-Pace, mano. Sério. Eu tô quase fazendo isso. Acho que eu vou botar na F-Pace esse motor aqui. Que ela é pesada, tá ligado? Com o motor que ele tem, mano. Aham. O que você acha? Ia ficar maneiro, não ia? Ah, ia. Eu acho interessante que você é assim. Se eu falar assim, não, mano, bora cair no avião, você fala, bora? Ah, tá ligado, né? É, tá ligado, né, Dog? Ô, Dog, você tá ligado que eu tô trampando com vocês agora, né? Aham. É, é nóis. Comigo? Você não tá trampando comigo, não? Não? Você é de onde? Você é de onde? Dá um papo. Eu sou da natureza aí, ó. Ah, você é da natureza. Ah, entendi. Da lua, né? Ah, entendi. É, tá ligado. Pô, mano, dá um papo. Sou da quebrada também, né? Fala, meus amigos. Oba! Oba! Então, mano, que eu tava falando com você, Dog, pescaria é assim, sabe? Você pegar tucunaré é difícil, mano. Lola? Aham. É, entendeu? É... Vou pegar meus carros ali, mano. Pera aí. Vai lá, vai lá. Aluguei um caminhão pra levar a galera pra comer feijão. Eu saí catando, foi tudo, Dog. Por que eu tinha visto uma parada dessa aqui, mano? Eu nem tô vendo pra ser sincero. É mesmo? Eu nunca tinha visto, não. Vou tunar ela hoje, mano. Vou tunar ela hoje. Oh, que doideira, velho. Maneira, né? Vem cá pra você ver. Tem até casa aqui, mano. Casa, carro. Carro. Dá pra entrar? Você troca de roupa. Ixi, mano. Mentira? Olha aqui, meu patrão. Vem cá pra tu ver. Tá, gente? Ah, não. Ah, não. Chega aí, chega aí. Vamos fazer uma lenha aqui. Vamos comer uma carne. Aí. Vou trocar de roupa. Nossa, que massa, velho. Vou trocar de roupa pra tu ver aqui, ó. Você viu só? Vou trocar de roupa, ó. Eu achava que isso aqui era coisa de filme, mano. Ah, rapaz. Aqui, ó. Vou trocar de roupa aqui, ó. Vai daí. Ficou um pouco longe aqui. Tem medo de ser essa roupa mafiosa aí. Tá. Aqui, ó. Vou trocar de roupa aqui, ó. Cadê? Pera aí. Aí, ó. Troquei de roupa, parceiro. Aí. Ah, para, mano. Para, né? É onda, né? É onda, né? Pala aí. É onda demais. Agora deixa eu guardar os carros ali, senão não vai ficar no R&R. Pera aí, pera aí. Vai lá, vai lá. Deixa eu guardar, deixa eu guardar, deixa eu guardar. Vai voltar aí depois do R&R? Vou, vou voltar. Aqui, estou precisando de um camarada igual você, assim, para trampar comigo, rapaz. Pera aí. Estou na pista aí, estou precisando de alguma coisa. Vai, vai ganhar um dinheiro comigo aí. Só espera o R&R passar. Vambora, vambora. Ah, pera aí. Vou guardar meus brinquedos. Aí, cheguei de volta aí na quebrada. Vou arrancar meu motorhome daquele modelo. Bola de moto. Bola de motorhome, partiu. Vamos no túnel, bicho. Pera aí. Ué, ó, cuidado. Vou cobrar passagem. É busão, é busão? É busão. Vambora. Bora, 10,99 o busão. Uai, cara demais. Ah, não, hein? Tem ar condicionado? Lógico que tem, tem ar condicionado. Tem painel solar, meu parceiro. Você já viu? Qual que é a cena da internet? Qual que é a cena da internet? É, um, dois, três, se lascando. É a aeromoça? Não, isso nem é um avião, não, gente. Eu falei que é. Ué, pelo preço? Olha, pelo preço. 10,99, você tá achando que hoje os preços tá com a mãe, né? Deixa eu abastecer, mano. Pera aí. Pô, filho, 10,99 a gente tinha que ter ido lá atrás dormindo. Ah, é? Ah, pera aí. Vou botar aqui. Deixa eu colocar aqui. Vai pro dia, noz. Vou colocar gasolina aqui, mano. Vou colocar gasolina. Desce aí, todo mundo aí. Que roupa é essa? Essa daqui é a roupa de trabalhador. Ah, tá. Ô, você não acredita, rapaz. Ah. Fala, vamo, amigo. Nossa senhora, é 200 litros isso daqui. Nossa. Eu vou ter que tirar a minha roupa de... É, ué. De empresário, né? Tem que tirar, mano. Isso tudo. Vagabundo. Deixaram pra trás. Não. Agora é pluritariado, mano. E a minha vaga? Vai. Ah, essa vaga tá no jeito. Ah. A vaga tá no jeito, patrão. Vai, relaxa. Olha, tá achando que cê tá achando que cê é meu, não, mano. Ah. Cê é meu e bônio lambe. Se lambeu, nós corta a língua e faz assado, parceiro. Tô de olho, hein. Tô de olho. Aí, filho. Tá falando que não conhecia nós aí, ó. Eu sou o sobrinho do... Não sei se cê conhece, Ayrton Senna. Ayrton Senna? Ah, eu tô ligado. Cê conhece o Brian? Eu sou o irmão gêmeo dele. Eu sou o Pedro Senna. Com o cabelo. O outro caiu aqui. Caiu. Qual que é o nome do Cezinho? Eu tô andando com o Cezinho e não sei o nome do Cezinho. Te lascando. Prazer. Não, que é ele. É real. Kelvin. Isso. Bora. Coisa boa. Bota esse menino pra trabalhar hoje pra nós. Bora. Gostou, rapaz? Vou botar todo mundo pra trabalhar hoje. Bora. Fecha a porta aqui, ó. Fecha a porta de trás que você abriu. Ó, atenção. Todo mundo coloca o cinto, por gentileza. Alguém quer água, cafezinho? Quer não, né? Quero café! Eu vou dar um talento nesse carro hoje. É pra trás. É pra trás. É pra trás, tem certeza que é pra trás. Vire à direita. Vire à direita. Cuidado com o radar. Sabe o que eu mais amei nesse servidor? Não tem radar, mano. Você faz o que você quiser. Cuidado com a CVU. O que você viu, senhor? Você viu uma ideia carteirada na cara dela? O que é isso? Toma. Mentira. Homem perigoso. Sou nada. Sou nada. Tá doido? Primeiro motorhome. Parece que é o primeiro motorhome da quebrada, hein? Ninguém nunca viu esse carro, velho. Sério? E o que você carrega aqui dentro? Eu carrego minhas roupas, né? Eu não tenho casa. Sou pobre. Eu precisei comprar um negócio pra mim viver, né? Dormir. Entendi. Entendi. Pobre é o cacete. Isso aqui deve comprar três, quatro casos. Ah, é? Não, viagem não. O bom é que você pode chegar o quê? Vai ter um emprego novo, você para na frente do emprego. Aí, não atrasa. Eita. Ai. Pera aí que o bicho é grande. Faz um borrachão aí pra entrar alinhadinho. Pera aí. Tem sensor de tracionamento, não? Tem, não. Chega! Pô, mas não tem ninguém aqui, eu acho. Cê irando? Vou esperar a galera chegar aí pra ver de que que pega. Vou ver se eu ligo pro amigo meu mecânico aqui. Liga aí. Pô, sabe uma roupa que vai ficar louca nele, mano? Eu vejo. Pela comigo, meu parceiro. Você trabalha aqui não, né? Não, mano. Tá só sapiando também, igual nós. Exato. Vou esperar a galera chegar. Olha o tamanho do buruto que nós temos pra mexer ali. Tá, louco. É uma casa. Ou, bota como se nós estivessem de férias. Um azul. Bota um azul aí. Aí, esse aí. Esse aí mesmo. Aí, ó. Chegou. Chegou. Ô, meus. Ô, meus. Ô, meus. É, gostoso. É tudo que eu tô precisando. Aqui, deixa eu falar com você. Pode falar. Pode falar. Tem uma mexida naquela criança ali, bora. É o Motorhome? É. Bora. Vambora. Pega lá. O que que vai mexer? Pega aí, pega aí, pega aí. É vocês que pegam, mano. Ah, é eu que pego? É, você que pega. Eu não gosto de pegar, não. Lá ele, hein. Lá ele esse negócio de pegar. Lá ele. Lá ele. Pera aí. Vamos ver o que que tem aqui. Irmãozinho, o Motorhome é lá fora que veste, mano. É lá fora? É lá fora. Vê se... Segue aí, me segue aí. É, você... Olha, cuidado pra eu não bater na serra aí, velho. Relaxe. Ai. Aê, pô. Mais ou menos por aqui tem um bleep. Achei. Ixi, mano. É muito grande isso daqui. Porra, demais. Body kit não tem nada. Interna não tem nada. Pintura, já coloquei. Roda. De roda. Olhadinha aí. Off-road. Ó, vou botar... Vou botar essa aqui. Tá R$500,00. Vai. 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 Tá. Cor de fumaça eu não uso. Tem adesivo aqui? Adesivo... Toma uma olhadinha aí. Tem não. Dependendo, dá pra gente pôr um todifériis. Dá pra pôr um adesivo customizado? É, dá pra botar um todifériis ali, não? Não. Se der, acho que tem que comprar ali na loja o adesivo. Separado. Todifériis. Você vai colocar lá. E aí, eu fui o meu trem todo. Pronto. Aí, cê... Pronto. O que é isso aqui? Não sei. Deve ter extra, não? Eu tô no extra aqui. Extra! Vamos lá, gente. Não é extra. Tem várias coisinhas. Mudou alguma coisa? Eu prefiro o Guanabara. Geralmente mudou as vezes na interna. Não é que pode ser aí. Vocês vão dar uma olhada. Botão neon. O que vocês acham? Vai ficar maneiro. Vai. Cois aí. Vai, né? Vocês também não valem um real, mano. Aí, vai ser isso aí. Vai. Toma, mano. Toma no Pix aí. Aí. Caraca, o cara não tem paciência, meu Deus. Tem não, mano. Eu quero só exufir o mal, treitor. Aí, ficou bom. Trouxe autorização. Foi? Foi. É... Vou falar pra vocês que eu fui comprar um adesivo ali, mas... Tem quanto? Aham. Ah, é sem conta aí. Eu fui comprar um adesivo ali, só que é 20 mil, mano. Não deu pra mim, não. É 20 mil, mano. É caro. Adesivo, velho, cara. Aí, toma 200 aí pra tu. Ô, valeu, paizão. Na caixa de natal. Ó, aquela montanha ali atrás já tinha? Não. Ó, é mesmo, botou uma montanha aí. Ó, ficou migue, ficou migue. Ficou legal, ficou legal a montanha. Combinou com a azul. Combinou. Agora vamos pegar uma carretinha ali e vamos trabalhar, bora. É nóis, meu. É isso aí, rapaziada. Valeu, valeu. Tamo junto, padrinho. Tamo junto. Ô, padrinho. Como é que faz pra eu botar a suspensão A nesse negócio aqui? Tem que comprar um no LX, filho. Tem que comprar um no LX. Quem quer botar a suspensão A, que você acha? A A, mas foi a coisa mais linda do mundo. Vai ficar charmosa? E o... Com a suspensão A, que tá pra deixar ela outona. Deixa eu falar com você. O papo é reto aqui, ó. Coisa de gente mesmo. Vou te pagar 20 mil pra você subir, pra você colocar tudo que tem lá nesse carro aqui. Tá ligado? Só que é o seguinte, você nunca viu aquele lugar e você não vai falar pra ninguém, senão não é pra você, tá ligado? Vou de oi fechado, vou de oi fechado. Vai de oi fechado, então. Demorou? Tô. Então bora. Tá pra dentro aí. Então bora. Então bora pro chão, porra! Aqui. Marca aí a carretinha aí, pra nós pegar a carretinha e lá pegar a sua saveira pra encher. Aí, irmão, você encheu os dois. Vou te pagar 30k, pode. Pode ser? Pode ser, pode ser. E o Alton não vai entrar, não? O Alton vai pegar porquê. Cadê? Clica na carretinha, já clicou? Já, já. Mas vocês mexem só com isso, só eu tô ligado que que é? De encher as paradinhas lá na ilha, não é? Não, né? Na ilha, não. Ah, não? Então eu não tô ligado. Não, sim. Rapaz, você não tem a saveira também, não? Se tiver, ó. Pior que não, mano. Tem não, né? Eu tenho dois carros pra encher o porta-marro. Dá 60kg os dois. Ah, mas não vale a pena, não. 60 tá pouco, é. 60 é pouco. E aí, levavam uma na carretinha e a minha saveira levavam rodando. É. Mas daqui a pouco o Alfa entra também, aí já vai ter outra. Aí já vai ser suave, ó. Aí, gente. Ôi. Mano, eu falo uma coisa pra você. Esse trampo que você tá vendo aqui é só os ma... É só gente de confiança que vai lá, tá ligado? Aham. Você não vai ver gente te chamando pra ir pra essa parada aqui, não. Mas eu vi que você é gente fina, coisa e tal, tá ligado? Então, assim, tamo te dando oportunidade. Entendeu? Aham, pronto. Então, é o que eu tô te falando. Você vai lá vendado e vai voltar vendado. É isso, é isso. Não sabe nem onde é que é. Entendeu? Você trampa de quê aqui? Ué, mano, eu faço várias paradas aí. Umas corridas, tá ligado? Vendo umas paradas também. Beleza. Vai, quando ele engatar eu grito. Ué, bora. Vambora. Mas você é bom ainda, hein? Eu sou, não sou? Tá treinado já o menino. Já, velho. É muitos anos dando ré, né, velho? Aí você tá ligado. Coisa nem de flanelinha. Não é? Ó, papo 10. Pô, mano. Se for nessa quebrada aí e não tiver lá, ele morre, tá? Não, não. Obrigado. Como que eu as paradas? Ah, tá beleza. Só te avisando mesmo. O negócio é sério. O bagulho é doido. Marquei lá na garagem de perto pra pegar a saveira lá. Pra pegar a saveira lá? É, porque não tem dock não. Ó, tá beleza. Aqui também eu tô sem dock. Eu tô sem dock também aqui, mas você já tem violenta aqui. Eu tenho cinco carros, fui aprender que tinha que fazer dock antes e ontem. Eu tô só andando irregular. Nem habilitação eu tenho. Depois que eu vou fazer essa catada aqui, eu vou lá fazer uma habilitação pra você. Nem cabelo você tem. Irmão, precisa ficar zoando mesmo assim o papo reto da quebrada. Oxa. Tô indo de férias ali, mano. Tá ligado? Pescar. Se a polícia parar aí, você tá ligado. Ó, nós tô indo de férias. Tô indo pescar. Natal tá chegando. Nós gostamos de uma pescaria. Tá? A polícia parar aí, três homens no motorhome, vai achar estranho, vai não? Vai nada, não. Vai nada. Motorhome tá próprio e feliz. Ixi, a perra. Vou virar. Ô, doutor. Ô. Ela parou não, tá vendo? Eu sou procurado, viu? Eu sou procurado. Você é procurado? Aquela Porsche vermelha minha lá já teve seis cores já. Nossa senhora. Não, mas tá valendo, tá valendo. Tô enchendo o saco, tô enchendo o saco. Tô não. Eu nunca fui parando de cilindró, não. Apesar que tem um amigo nosso aqui que já tem passagem, né? Já tem passagem. É. Quem? Eu também nunca fui parando de cilindró, não. Um passagem aí, esse camarada que tá com nós aí de cabelo rosa aí. Eu? Pintaram teu cabelo na cadeia? É. Foi, rapaz. Então, cabelo carrega. Um BTR. O BTR não foi foda, velho. Foi foda. Ele quebrou. Ele quebrou. O BTR. Fez alguma tatuagem de cadeia? Rapaz, não tinha caneta Bic lá? Olha aqui, ó. Ai, mano. Que isso. Os caras têm a mãe de fazer qualquer tipo de... Os caras fazem tatuagem com sujeira de pé, filho. É, filho. Motorzinho lá. Motorzinho daqui. Esses carros Hot Wheels lá, tá ligado? Maicon, como é que você sabe, Maicon? Uai, não sei. Você tá sabendo demais, Maicon. Tô sabendo demais, né, mano? O que você acha que ele é caro? É, mano. Eu sou assim, mano. Deixou o sabonete cair lá, não, né? Deixei, não. Tá doido? Eu fiz os outros, deixei cair lá pra mim. Essas habilidades suas de dar ré aí, não mente não, viu? Não mente não. É mesmo, né, mano? Eu tô com muitas habilidades ultimamente, é mesmo. Tá desconfiado. Dá pra eu desconfiar mesmo, mano. Concordo com você. Concordo. Vai, vai com nós, vai com nós. Bota a carreta lá depois, bora. Uai, tem uma coisa que eu descobri. Saber que a carretinha também tem porta-mala? Tem. Descobri isso um ano. Peraí. Ó, galerinha que tá na minha mente também, todo mundo olho vendado, hein? Dá sete telas aí, é coisa de inferno. Vai pro inferno, Berg! Você vai morrer. Eu acho que eu vou botar um motor nesse trem aqui pra não dar mais, né? Pô, esse aqui deve caber até um V10, pá. Cara, deve caber, pô. Poxa, cadê o cabelinho rosa? Já foi na frente, ele sabe onde que é. Ele é da... Tá quebrada também. Menino é bom. É bom. Vou jogar pra descer. Não tem uma menina. É. Fui. Era aqui, era aqui. Eu balancei tudo aqui no banco de trás. Aí, mas deu bom. Chegamos. Pode desvendar aí. Pode tirar a venda? Tô muito bom. Pode. Coloca ela aí, coloca ela aí. Vai. Vai. Aí. Dá um prender veículo aí agora. Aí, prendeu, pô. Positivo. Vamos catar. Vamos encher tudo aí. Vamos encher tudo. Partiu. O cara vai ganhar 30 mil ajudando nós ainda aí. O Alpha falou que as duas caminhões dele estão cheias. Tá. Tem que descarregar lá depois. Vamos encher tudo isso aqui. Eu nem vi, mano. Esse compartimento tá tudo fechado aqui. Espera ele catar aí. Eu vou... Vamos lá, galera. Vou esperar ele catar aqui e a gente já volta.